Oi, Cláudia, tudo bem? Bom, eu vim aqui primeiro para te agradecer, né? Para te agradecer pelo curso Top Corretor, que é incrível, super recomendo, super indico a todos os profissionais da área, não só quem está no dia a dia dentro da corretora, né? Como também quem está na rua, no rua externo, nos bastidores, né? Para todas as áreas, né? Para todos os segmentos dentro da área de seguros. Primeiro porque é um curso que não tinha, né? Sou profissional dessa área há 16 anos e sempre busquei estar presente na maioria dos cursos que me eram apresentados, no que eu buscava, mas nada tinha uma linguagem tão clara sobre o real dia a dia de uma corretora de seguros, de um corretor de seguros, né? As coisas mais simples, as coisas básicas mesmo, né? Aquilo que a gente faz quando abre a corretora, quando senta ali e liga o computador até a hora que a gente vai embora e até a hora que a gente já foi embora e as coisas continuam acontecendo. Os meus resultados melhoraram muito, mudaram muito, depois das suas dicas, depois de estar cursando, né? De ter entrado no grupo do curso. Então, eu super indico. Espero que vocês também façam esse investimento de conhecimento, né? Porque conhecimento é uma coisa que ninguém tira da gente, fica, né? Façam esse investimento. Vale muito a pena, tá? E eu espero sinceramente que todos vocês aproveitem, pratiquem, né? Coloquem em prática. Não é fácil, né? Toda mudança dói. Mas vocês vão gostar, com toda certeza. Tá? É só aplicar. E ter determinação. Isso o corretor de seguros já tem, né? Um beijo, Cláudia. Obrigada. Tchau, tchau.